Opa! Pode ser que nós ensinamos. Aí sabe, Guilherme! Viva a despedida! Vamos lá que eu vou beijar, só o nosso céu de abrigência a colocar. Vamos lá que eu vou te abraçar e tirar seus roteagas sem copar. Vamos lá que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair. Vamos lá que eu vou te viver, com qualquer intenção que você tá aqui. Viva a despedida! Vamos lá que eu vou me dar seu rosto se eu já deixo no lugar. Vamos lá que eu vou te abraçar e tirar seus roteagas sem copar. Vamos lá que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair. Vamos lá que eu vou dividir, com qualquer intenção que você tá aqui. Viva a despedida! 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 Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir